Graça e paz, meus irmãos e irmãs, uma alegria mais um domingo estarmos aqui para adorarmos ao nosso Deus, ao nosso Senhor, num dia diferente, num dia em que nós, como Igreja Batista em Quitaúna, como diretoria da Igreja, liderança reunida, nós decidimos por suspender as nossas atividades presenciais em virtude da pandemia e da nossa contribuição, sermos responsáveis diante desse momento, mas louvado seja o nome do Senhor pela tecnologia que nos permite podermos juntos cultuarmos nessa manhã e eu queria começar o culto desse domingo orando e colocando diante do Senhor os nossos corações, o culto que nós vamos oferecer a Ele e também clamando ao Senhor pela nossa nação, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pelos nossos irmãos e irmãs, pelos nossos visitantes, aqueles que têm caminhado conosco aqui na IBQ, que estão agora em casa e nós queremos colocar a vida deles, pedir a proteção do Senhor, o cuidado do Senhor nesse momento, nessa atual circunstância. Vamos orar juntos. Deus e Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti nesse domingo para adorarmos ao Teu Santo Nome. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o amado da nossa alma e nesse dia de culto, Senhor, nós queremos Te oferecer mais do que canções, mais do que palavras, nós queremos Te oferecer nos nossos corações, Pai amado. Queremos pedir que o Senhor receba esse culto, que o Senhor receba a nossa adoração e pedimos também que o Teu Espírito Santo sopre sobre nós, para que a gente possa ser tocado na nossa alma, ser transformado existencialmente mediante o poder que existe no Teu Evangelho, o poder que existe nas Tuas palavras, Pai amado. Por isso, fale aos nossos corações poderosamente nessa manhã, que em nome de Jesus, possamos, depois de assistirmos essa mensagem, depois de adorarmos juntos, cada um na sua casa, nós aqui na igreja, nós possamos sair daqui edificados, cheios do Teu Espírito Santo, Pai amado. E nós como igreja, nós clamamos também por esse momento delicado que nós temos passado. nós pedimos sabedoria, Senhor do Alto, para as nossas autoridades, pedimos sabedoria do Alto para nós mesmos, para que a gente possa ser responsável diante do que nós devemos fazer para evitar qualquer tipo de espalhamento desse vírus, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos ajude, nos dê discernimento, Pai amado, que o Senhor cuide das pessoas, principalmente as que estão na zona de risco, Pai amado. Pedimos pelos queridos aqui de Itaúna, pelos nossos queridos aqui do bairro, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, Pai amado. Que em nome de Jesus, caso eles precisem de hospital, que eles encontrem um hospital acessível, um leito acessível, para que eles possam ser tratados nesse momento delicado. Pedimos também, Senhor, pela comunidade científica, aqueles que têm certamente agora, nesse momento, se dedicado a entender esse comportamento do vírus. Pedimos que o Senhor nos ilumine, para que eles achem a cura, uma vacina, e formas do diagnóstico acontecer de maneira rápida, Pai amado. Nós colocamos toda essa situação nas Tuas mãos, clamando ao Senhor, diante da nossa impotência, certas de que o Senhor é o Senhor, de que o Senhor é Deus e que a gente não tem motivo para desespero, porque nós podemos confiar no Senhor. Nós, desde já, Te agradecemos e, mais uma vez, consagramos a Ti tudo o que vai acontecer aqui nessa manhã. Oramos, gratos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Bom curso, Deus te abençoe, meu irmão e irmã. Graças, Pai, querido, que o Senhor Jesus te alcance em nome de vocês neste momento. E eu quero te convidar para que possamos juntos adorar o Senhor nesta manhã, neste dia de hoje, deste domingo, que você possa ser alcançada. E levar o seu coração e o seu pensamento alto, que é digno de receber o amor da honra e da glória. Vamos adorar. Deus, Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Então, Ele é maravilhoso, Ele é digno de receber toda a honra e da glória. Que você possa adorar. E a sua misericórdia dura para sempre. E a sua misericórdia dura para sempre. E a sua misericórdia dura para sempre. E todos os pecados E todos os pecados E todos os pecados E todos os pecados Teixeira seu peito Amém Aleluia Amém 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 Te adorarei, tu te adorarei Te adorarei, eu te adorarei Tu te adorarei, tu te adorarei Desejou, desejou. Amém. 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 Amém, Jesus Amém, amor Amém, amor Amém, amor Amém, amor Amém, amor Amém Amém, Jesus Deus Amém, amor Amém, amor Que Ele seja louvado por Ele, em todo o nosso ser, por as mãos. Um beijo de glória. Amém. 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 Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Vamos orar? Pai, nós te adoramos, porque Tu és o Senhor nas nossas vidas. Te rendemos agora este momento de louvor, Pai, e sei que Tu está recebendo o Teu trono. Que o Senhor venha fazer uma olhada em nossos corações, que o Senhor seja o Senhor nas nossas vidas. Que a nuvem da Tua glória, Senhor, possa encher o nosso ser até que nós possamos transbordar. Que a fé não nos falte, Senhor, nos dias maus. Mas que o Senhor possa estar conosco, Senhor, cada instante das nossas vidas. Te entregamos este momento, Pai, que o Senhor possa, Senhor, receber um cheiro suave. Em nome de Jesus te entregamos as nossas vidas e a vida da Tua igreja nas Tuas mãos. Amém. 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 Amém, amém Glória a Deus Que nós possamos Mais uma vez Mais um domingo Nos colocar diante Do Senhor Diante do nosso Deus E ter os nossos corações Disponíveis Para aquilo que Ele tem a nos dizer Mediante a Tua Palavra Mediante ao Santo Evangelho E eu queria te convidar Mais uma vez a orar comigo Para que a gente possa iniciar A meditação desse domingo Senhor Estamos diante de Ti Estamos diante Da Tua Palavra E nós Mais uma vez Humildemente E clamamos Que o Teu Espírito Santo Ilumine Os nossos corações Para que a Tua Palavra Produza dentro de nós O efeito que só ela pode produzir Que em nome de Jesus O Senhor fale conosco Nesta manhã Com poder Que o Senhor Que o Senhor fale alto Na nossa alma Que o Senhor fale alto Dentro dos nossos corações Que o Senhor produza Mudança Mudança Que a Tua Palavra Tem poder Para produzir Mudança Que o Teu Espírito Santo Tem poder Para produzir Que o Senhor Nos leve Pai Amado Para lugares Mais profundos Da nossa experiência espiritual Que a gente possa Amadurecer Nesse dia Que a gente possa Crescer Nesse dia Que em nome de Jesus O Senhor fale 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 alto Dentro dos nossos corações É isso que eu peço Pela minha vida É isso que eu peço Pela vida Dos meus irmãos Das minhas irmãs E todos aqueles Que vão assistir Essa mensagem Neste culto É o que nós te pedimos Humildemente No nome precioso De Cristo Jesus Amém Amém E amém Eu queria te convidar A ler a sua Bíblia Na carta de Paulo Aos Gálatas Capítulo 5 Carta de Paulo Aos Gálatas Capítulo 5 Eu gostaria De falar Nessa manhã A respeito De liberdade Liberdade Que é um tema Que o apóstolo Paulo Ele trabalha Recorrentemente Aqui nessa epístola Conforme nós temos Estudado Ao longo dos últimos meses E é uma temática Que a gente Corre o risco De se equivocar A respeito Desse assunto E nesse capítulo 5 Paulo Ele consegue Encontrar Alguns pontos De equilíbrio Que são fundamentais Para nós compreendermos O ensinamento Que ele quer nos dar Compreendermos Os problemas Que estão acontecendo Aqui Na igreja Nas igrejas Da galáxia E encontrarmos Um lugar De equilíbrio Para que a gente Possa percorrer A nossa caminhada Cristã Desfrutando Plenamente Da liberdade Que nós temos Sem cair em nenhum Tipo de armadilha Obrigado Sem cair em nenhum Tipo de armadilha E eu queria Leir Expor O capítulo 5 Até o verso 15 Começando pelo Versículo 1 Que diz o seguinte Foi para a liberdade Que Cristo Nos libertou Portanto Permaneçam firmes E não se deixem Submeter novamente A um julgo De escravidão Paulo mais uma vez Ele ressalta A preocupação dele Em relação A esses irmãos Da galáxia Porque eles Estão sendo afligidos E induzidos Por falsos mestres A serem obrigados A se circuncidar E perder a liberdade Que eles tem garantido Em Cristo e Jesus E quando o apóstolo Paulo Diz assim Foi para a liberdade Que Cristo Nos libertou O tempo verbal Em que o verbo Está colocado aqui Especialmente no grego É um tipo de Tempo verbal Que chama Aulisto Significa Uma ação única No passado Que agora Está consumada Então quando ele Diz Que foi para a liberdade Que Cristo Nos libertou Nós podemos Ter convicção De que o poder Do evangelho Na nossa vida Nos tornou De fato De uma vez Por todas De uma maneira Definitiva Libertos Estamos libertos Em Cristo e Jesus Porém Conforme o próprio Apóstolo Paulo Diz Embora nós Estejamos libertos No evangelho Ou seja Ninguém pode Querer Nos aprisionar De novo A padrões E regras E regrinhas Para que a gente Possa conquistar Nossa salvação Pelo nosso próprio mérito Porque nós somos Libertados Definitivamente Em Cristo Existe a possibilidade Existe a possibilidade De nós Deixarmos Que essa liberdade Que já está garantida Em Cristo Ela escorrega Por entre os nossos dedos É por isso que ele fala Portanto Permaneçam firmes E não se deixem Submeter novamente A um julgo De escravidão E por que Que a gente Corre o risco De perder Essa liberdade Porque existe algo Na dinâmica Da religião Na dinâmica Religiosa Que pode Nos induzir Ou melhor Nos seduzir A acharmos Que nós Podemos Conquistar Coisas Em relação A Deus Mediante Esforço Próprio Dá um exemplo Bem claro Nós estamos passando Por esse momento De pandemia A igreja Hoje Ela está vazia Porque a gente Responsavelmente Decidiu Pedir para os irmãos Que não viessem Contuar presencialmente Mas o pastor Deve ir para a igreja Pregar Os irmãos Do louvor Vieram Para a igreja Hoje Adorar O pessoal Do som Veio preparar Todo equipamento Do som Para que a gente Possa Possa Fazer o culto Diante Desse contexto Que nós Estamos Nós Todos Podemos Ser seduzidos Pelo fato De acharmos Que nós Somos Mais Dedicados Do que os Outros Irmãos Pelo fato De a gente Ter vindo Aqui Um domingo Em que ele Está com a pandemia E o pessoal Está todo mundo Em casa A gente Pode ser seduzido A entender E achar Que não Mas nós Viemos cultuar Presencialmente Na comunhão A gente Pode ser Levado Por questõezinhas Da religiosidade Que podem Nos envaidecer Pelo fato De nós Estarmos Aqui Talvez Correndo Risco Mas Em nome De Deus E isso E isso Pode Por mais Por menor Que seja Esse exemplo Isso pode Tomar Uma proporção No nosso Coração Isso pode Nos envaidecer E a liberdade Que nós Temos em Cristo Para se eu Quiser Ficar na minha Casa E não vir No culto Que eu estou Preocupado Com essa Situação E ter a Convicção No meu coração Que isso Não muda Em nada Em absolutamente Nada A minha Relação Com Deus E a liberdade Que eu tenho Em Cristo Isso pode Comprometer Esse processo De essa liberdade Por isso Que ele Diz isso Permaneçam Firmes Porque há o risco De a gente Não permanecer Firmes E deixar Que essa liberdade Escafe Por detalhes Da religiosidade Detalhes Que podem Nos envaidecer Detalhes Que podem Nos seduzir Quais são As implicações Do fato De existir A possibilidade De nós Perdermos Essa liberdade A primeira coisa Permaneçam Firmes Na liberdade Que Cristo Deu É isso que Paulo fala Em primeiro lugar Permaneçam Firmes Nós Como cristãos Nós Como discípulos De Jesus Nós Nós Devemos Permanecer Firmes Nessa liberdade A gente Não pode Se deixar Seduzir Por bobagem A gente Não pode Se deixar Seduzir Por santarrões A gente Não pode Se deixar Levar Por coisas Pequenas Perto Perto Do amor Gracioso Que nos Alcançou E nos Libertou A gente Tem que Permanecer Firme E Defender A unhas e Dentes Essa liberdade Que foi conquistada Para nós Você É livre Você É livre Em Cristo Jesus A liberdade Em Cristo Jesus Desfrute Do amor Que Deus Tem Para você Em liberdade Não aceite Não admita Que alguém Venha Nem mesmo Pastor Ó Mas se você Não fizer Desse jeitinho Aqui Você Está Não aceite Isso Porque quem Garante A sua liberdade É Cristo Então não Recue Nesse sentido E outra Implicação Não se deixe Colocar Debaixo De algum Jugo Porque é isso Que ele vai Dizer Aqui Não se deixe Submeter Novamente A um Jugo De escravidão Quando Quando o apóstolo Paulo fala em Jugo Isso remete A ideia Rabínica Os Rabínios Da época De Jesus Do primeiro Século Cada um Deles Tinha um Jugo Então cada um Deles Tinha uma Interpretação Da lei E dependendo Da interpretação O peso Do jugo Variava O nosso Jugo Tem que ser O jugo Suado Fardo Leve Do nosso Senhor De salvador Não o jugo De nenhum Guru Espiritual Não o jugo De nenhum Grande Apóstolo Não o jugo Do pastor O jugo De Cristo É este O nosso Jugo E a gente Não pode Se colocar Debaixo De um Jugo Humano E ele Usa aqui Uma palavra Interessante Nesse verso Ele fala Não se deixe De colocar Debaixo Do jugo Novamente É provado Que ele está Ele está Refletindo Aqui Pensando No jugo Que os Gálatas Tinham Em relação A idolatria Que eles Viviam Antes De conhecer A Cristo Jesus Então Nem mesmo Essa idolatria Mais literal Esse sistema Pagão Que exige Que você Faça Sacrifícios Para Aclamar Para diminuir A ira Da divindade Esse jugo A gente Também Tem que Se submeter A gente Não tem Que fazer Barguera Com Deus O seu Dízimo Não compra Deus A sua Presença Física Aqui Não compra Deus Não existem Trocas Entre nós E o Senhor Porque tudo Que nós temos Está garantido Por Ele Por Ele Então Queridos Que a gente Possa aprender Essa lição Desse verso Primeiro Que a gente Permaneça firme E não deixe Que ninguém Roube a liberdade Que nós temos De Cristo Liberdade De cultuá-lo Liberdade De amá-lo Liberdade De viver A vida plena Que Ele tem Para cada um De nós O verso 2 Até o 4 Diz assim Ouçam bem O que eu Paulo Tenho a dizer Caso Se deixem Circuncidar Cristo De nada Lhe servirá De novo Declara Todo homem Que se deixa Circuncidar Que Ele está Obrigado A cumprir Toda a lei Vocês Que procuram Ser justificados Pela lei Separaram-se De Cristo Caíram Da graça Mais uma vez O apóstolo Paulo Ele começa A argumentar E ele argumenta De uma maneira Bombástica Ele é duro Ele é Ele é Muito enfático Naquilo que ele está Dizendo E ele está Dizendo O seguinte Se vocês Galatas Se submeterem Ao que esses Falsos mestres Estão falando E se deixarem Circuncidar Como que por isso Vocês vão conquistar O mérito Diante de Deus Cristo Não vale mais Nada para você Em outras palavras Em outros exemplos Se alguém Vira para você E fala assim Se você Fala que é Jesus Mas você Não dá o dízimo Você não é Tão de Jesus Assim Paulo está dizendo Assim Se você Cair nessa Ladainha Você está Desprezando Jesus Cristo Não está valendo De nada Quem garante A sua salvação É Jesus Quem garante O amor de Deus Por você É Cristo Não são Não é a circuncisão Não é o dízimo Não é as coisinhas Que nós fazemos É Jesus Cristo Não vai valer De nada E ele diz ainda Que se você Quiser se circuncidar E se submeter A regrinhas É o seguinte Você vai estar Obrigado A cumprir Toda a lei Você quer Brincar de lei Quer cumprir A lei Tá bom Agora cumpre tudo Pega a lei De Moisés Pega Aquilo Pentateuco E cumpre Todas as leis Todos os detalhes Todas as vírgulas Da lei E é óbvio Que o apóstolo Paulo Ele tá falando Isso Como quem sabe Tem consciência Que ninguém Está apto A cumprir a lei Nós não conseguimos Cumprir a lei Quando a gente Se submete A padrões A códigos A podes E não podes Uma hora ou outra Você vai cair Não pode Uma hora ou outra Você vai falhar Uma hora ou outra Você vai pisar na bola Você vai escorregar Então Ele tá dizendo assim Ele tá clamando Pra eles Olha Todo homem Que se submeter E se deixar Se circuncidar Porque Por conta do que Esses falsos mestres Estão dizendo Será obrigado A cumprir tudo Aí ele é mais Em fato Como quatro Vocês que procuram Ser justificados Pela lei Ou seja Se circuncidem Se sentem mais santo Se circuncidem Se sentem mais próximo De Deus Se circuncida E se sente melhor Do que o outro Que não se circuncidou Se circuncida Se sente superior A outros irmãos e irmãs Vocês se separaram De Cristo E ele ainda Usa essa expressão Polêmica Que a gente não vai Aprofundar aqui Mas ele fala Caíram da graça E o ponto Que eu queria destacar Nessa expressão Desprezou a graça De Deus Desprezou a graça De Deus Em outras palavras O apóstolo Paulo Está dizendo Para a gente Aqui Nessa manhã Que nós precisamos Repetir a respeito Da nossa vida Meus irmãos A fé cristã Ser discípulo De Jesus É o seguinte Ou É Cristo Ou É nada Ou você está Com Cristo A sua fé em Cristo Você deposita A sua fé em Jesus Nem somente Nem somente Ou você comprometeu O evangelho De Cristo Se você acrescentar É Cristo Mas tem que ter Mais uma coisinha É Cristo Mas tem que ouvir Esse detalhezinho É Cristo Mas Você corrompeu O evangelho De Cristo Jesus Ou nós confiamos Definitivamente Que Cristo Jesus Que nele Mediante fé nele Nós temos salvação Nós temos justificação Nós temos redenção Nós temos paz com Deus Nós temos reconciliação Ou nós confiamos Que nós temos condição De conquistar Essa salvação Ou é uma coisa Ou é outra E o verso 5 Vai Vai nos mostrar A riqueza E a beleza De nós Confiarmos Em Cristo Somente O posto do Paulo diz Pois é mediante O Espírito Não a lei É o Espírito Que nós Aguardamos Pela fé A justiça E a nossa Esperança E aqui a gente Tem um problema De novo Que toca Alguma coisa Inerente A tradução Quando ele fala Sobre esperança Dá uma impressão Pode dar uma esperança Ou uma lá Uma impressão De que esperança Tem a ver Com aquilo que a gente Fala corriqueiramente Ah Amanhã Vamos esperar amanhã Para ver o que vai acontecer Ah Vamos esperar Semana que vem Para ver se a pandemia Vai passar Vamos esperar Semana que vem Vamos ver o que vai dar E a gente usa Esperança Essa expressão Esperar De uma maneira Assim como se fosse Uma coisinha qualquer Só que quando Apóstolo Paulo Ele usa a expressão Esperança Porque nós aguardamos Pela fé A justiça Que é a nossa esperança Significa aguardar De uma maneira convicta De uma maneira plena Com toda a certeza Que nós temos De que essa esperança De que essa certeza Isso aqui vai chegar Isso aqui vai acontecer A gente esperança Do verbo esperançar A gente aguarda Pela fé Essa justiça Que a gente tem Convicção Que a gente apostaria A nossa vida Que isso aqui Vai acontecer Não é um espero que sim Não é um quem sabe que É uma convicção absoluta Que vai chegar um dia Que essa justiça Vai se manifestar De forma plena E diante do Senhor Nós seremos vistos Em Cristo Jesus Como pessoas Cujas fichas Estão completamente Limpas e apagadas Em que não haverá Um itemzinho Assim para falar Assim Ô Gisele Você isso aqui Não te torna apto A chegar e desfrutar Na plenitude Do que eu tenho Para você Ô André Tem um itemzinho Aqui que você Fizou na bola ali Que você falhou Então você não está Tão apto assim Para desfrutar Daquilo que eu tenho Para você Não A esperança Que o apóstolo Paulo Sinaliza para nós Aqui nessa manhã Que nós temos que ter E guardar No nosso coração É uma convicção Existencial É uma convicção Dentro da nossa alma Que pulsa Dentro de nós De tal maneira Que você confia Plenamente Que em Cristo Jesus Você é completamente Aceito Diante de Deus Completamente Justificado Completamente Perdoado Seus pecados Foram lançados No mar Do esquecimento E a misericórdia Do Senhor Está sobre você E é renovada Diariamente Tem uma 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 historinha Que eu ouvi Esses tempos Atrás Muito interessante Que conta a história De De dois homens Um homem Ele 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 chega Diante De Pedro É uma historinha Então Pedro Ele está Na porta Do céu Pedro está Na porta Do céu E chega Um cidadão Um homem Na porta Do céu Ele vira Para Pedro E fala assim Como que eu Entro aí Como que eu Entro aí Aí o Pedro Vira para ele E fala assim Depende Quantos pontos Você tem Não Como que eu faço Como que eu faço Para fazer ponto Eu fui pastor Na minha vida Antes de morrer Quarenta anos Pastoriana Igreja Puxa vida Quarenta anos Pastoriana Igreja Tem uma quantidade De pontos Muito boa Para entrar no céu Então quantos pontos Que isso vale Aí o Pedro Parou Começou a fazer ponto Assim Há quarenta anos De pastor Calma aí Deixa eu ver Aí só ele vale Um ponto Um ponto Pastor Quarenta anos Comendo Do pão Que o povo Amassa Um ponto Só uma delícia É um ponto Só Você tem Mais algum ponto Quantos pontos Que eu preciso Para acessar o céu Três Não Você precisa de cem Cem pontos E um pastor Há quarenta anos Conseguir um Olha Eu era um pastor Não só um pastor De quarenta anos Na igreja Mas eu fazia Muita visita Eu visitava Cinco vezes Por semana Eu dedicava O meu tempo Intensamente Na casa Dos irmãos Isso aumenta A minha pontuação Calma aí Deixa eu ver O Pedrão Pegou lá A caneta dele Começou a fazer conta Para ver quantos pontos Que o pastor Podia ter Olha Dá mais um ponto Dois pontos Dois pontos Acredito Acredito Ele ficou assim Inconformado Aí de repente Estava o Pedro E o pastor Conversando lá Para ver quantos pontos Que ele tinha Para poder entrar no céu Aí estava chegando Um camaradinho Um outro carinha Passando assim Aí ele passou Pelo pastor E pelo Pedro E falou Opa, tudo bom Pedro Beleza Ele entrou no céu Entrou no céu O pastor virou Para o Pedro E disse Não estou entendendo Isso aí Esse camarada Entrou no céu Quantos pontos Que ele tem Ele não é pastor Aí foi levantar A ficha do cidadão O cara ia na igreja Só em época Que tinha festa Ele ia para ver os filhos Na cantata da páscoa Ele ia para ver os filhos Na cantata de natal Ele não era assim Tão ativo Ele era dono de um comércio Trabalhava de uma maneira Adequada Justamente Mas ele não era muito Assim Pedindo na igreja Aquela coisa Tão intensa Assim Tão religiosa Não tinha aquele compromisso Religioso Mas é um cara Que estava Fazio dele De vez em quando Ele ia na igreja Ver os filhos cantarem Acompanhar a mulher Era digital Ele passou Entrou Ele falou Pedro O Pedro Entrou Ele falou Como que pode Quantos pontos Que ele tem Aí o Pedro Viu com o pastor E falou para ele Ele não está Jogando esse jogo Não Ele não está Jogando esse jogo Não É isso É isso Que a gente precisa Entender A respeito do evangelho E eu sei Dos meus irmãos Eu sei Que uma história Dessa É um negócio Que é uma bomba Dentro de nós É um escândalo Uma história Dessa Mas a verdade É que o evangelho É um escândalo A graça De Deus É um escândalo A graça De Deus Ela escandaliza Toda a nossa Meritocracia Todo o nosso Senso De justiça E joga tudo isso Em outro lugar Por isso que Jesus Fala Para os mestres Da lei E os fariseus Olha O pessoal Está entrando Na frente de vocês As profetas Estão entrando Primeiro Os publicanos Estão entrando Primeiro Os pecadores Estão entrando Primeiro Porque é gente Que não está Jogando o jogo É gente Que entrou Nessa É gente Que se apoderou De uma confiança É gente Que se apoderou De uma fé É gente Que tem Todo o seu ser Depositado Na fé No Cristo Na fé Em um Deus Que não joga jogo Em um Deus Que vai Que simplesmente ama Simplesmente ama É essa fé Que nós devemos ter Como cristãos É esse tipo de fé Porque é essa fé Que produz Um resultado Poderoso Faz a gente andar Com essa esperança Viva De que nós Somos aceitos Por Deus Somos aceitos Do Senhor Aí o verso 6 Ele nos fala Nos traz uma informação Muito interessante Ele vai afirmar o seguinte Que em Cristo Nem circuncisão Nem circuncisão Tem efeito algum Mas sim a fé Que atua pelo amor O que ele quer dizer com isso? Nem o nosso esforço moral O nosso esforço De sermos moralmente Corretos Tem Tem algum Algum Benefício Quando também Nem mesmo O nosso fracasso Vale alguma coisa Nenhum Nem outro Vale alguma coisa Se a gente Se esforça Para ser bom Isso não faz Com que Deus Ose animais Se a gente Fracassa E fica Se perguntando Puxa vida Agora Eu fracassei Eu preciso Né Isso não faz Com que Deus Ose animais Porque Deus Ele nos ama Nem a religião Nem a falta Dela Vale alguma coisa Quando Nós alcançamos Alguma coisa No Senhor Meus irmãos e irmãs Quando nós Alcançamos Maturidade espiritual Quando nós Alcançamos Libertação De um pecado Quando nós Adequamos A nossa moralidade Para algo Que é mais Condizente Com aquilo Que a gente Vê em Cristo Jesus Quando tudo Isso acontece Eu e você Nós não somos Mais amados Por Deus Pelo fato De isso Ter acontecido Porque você É amado Dele E ponto final E foi o fato De você ter sido Amado Por Ele Que te propiciou Se tornar Uma coisa melhor Do que você era Então nós Não temos Motivos Para nos Manoloriar Pelo fato De Puxa vida Estou caminhando Na fé Agora há três anos Para ir fumar Tem gente que luta Contra um vício Determinado Depois de três anos Caminhando com Jesus Parou de fumar Aí a pessoa Que parou de fumar Agora fica pegando No pé dos outros Que não conseguem Parar de fumar Nem da igreja O fato De você ter conseguido Parar Que bênção Que vitória Que coisa maravilhosa Que coisa boa Mas Deus Não está te amando Mais ou menos Porque você Venceu esse vício Porque Deus Ele te ama Independente Da sua conquista E é justamente O amor Dele Que propiciou Que você Melhorasse Então isso não é Motivo de Vanglória E quando nós Por outro lado Tropeçamos Na caminhada Cristã Que pode acontecer Também Às vezes A gente não tem Uma vitória Tem uma derrota Tem um problema Tem uma dificuldade Tem um pecado Tem um erro A gente A gente também Não tem motivo Para ter Segurança Diante do Senhor Porque a gente Sabe que a gente Tem um bom advogado Que advoga Pela nossa Causa Que é por nós Inclusive nos momentos De fracasso moral Da nossa vida Por isso Essa realidade De que Nem o nosso sucesso Nem o nosso fracasso Abala o amor de Deus Isso tem que nos levar A viver uma espiritualidade Equilibrada Isso tem que nos levar A viver uma vida Com Deus Em paz Isso tem que produzir O nosso coração Equilíbrio Meus irmãos e irmãs Portanto Nem o moralismo religioso Nem a licenciosidade Não religiosa Porque ambos Ambas as situações Elas são Em alguma medida Egoístas São em alguma medida Produção De insegurança Para a nossa alma Produção de insegurança Para a nossa Caminagem cristã Aí a pergunta Talvez que vocês Me façam Diante Do texto A pergunta Que a gente faz Para o texto A gente faz Para o apóstolo Paulo Então que liberdade É essa O que que produz Algo de bom Na vida do cristão O que que produz Algo de bom Na vida do discípulo A fé Que atua Pelo amor O amor Cristão É algo Essencial Na nossa vida O amor Cristão É algo Essencial De nós Entendermos Compreendermos Refletirmos É a fé Que atua Pelo amor É isso que ele diz No verso 6 Mas sim a fé Que atua pelo amor Porque é esse amor De Deus Por nós Que produz Aquilo que é bom Porque quando eu compreendo Que não é pelo meu esforço Que eu sou amado Ou que eu deixo de ser amado Pelo meu fracasso moral Eu percebo Eu entendo Eu absorvo Eu vivo Eu encaro A realidade Desse amor Incondicional De Deus Pela minha vida Isso O fato de Deus Já ser amado Vai produzir Em mim O interesse Não de tentar Agradar Deus Para conquistar O amor dele Porque eu já tenho O amor dele Mas vai me mover Me colocar no movimento De querer agradar Ao pai Não pelo interesse Do que ele pode me dar Mas por quem ele é É aqui que o cristão Tem que viver É aqui que o cristão Tem que caminhar A gente não caminha A vida cristã Nos esforçando Para ser bom Para conquistar Deus Não Nós já somos Amados de Deus E a gente caminha Na vida cristã Com a intenção E interesse De agradar Ao coração do pai Que já nos amou Que já nos ama Então quando você Quer fazer algo de bom Não se envaideça Quando você Quer fazer alguma coisa Para o seu desenvolvimento Para o seu crescimento Para a sua maturidade espiritual Isso não pode ser motivo De vaidade Você tem que estar fazendo isso De uma maneira desprendida Como quem sabe Que você não vai conquistar Mais ou menos O amor de Deus Pelo que você está agindo Pela forma de viver Mas você tem que Espontaneamente Querer agradar Deus Por quem Ele é Por quem Ele é E isso vai trazer Um impacto enorme Nas nossas relações pessoais Porque quando eu for querer Amar a minha esposa Eu não vou amar a minha esposa Por aquilo que ela pode fazer Para mim Eu vou amar a minha esposa Simplesmente pelo fato De que eu a amo E ponto final Porque foi assim Que Deus me amou Quando eu for Pensar na forma De me relacionar Com o meu irmão E com a minha irmã Dentro da comunidade De Cristo Eu não vou procurar Agradar o meu irmão Fazer alguma coisa Para o meu irmão Por aquilo que ele pode me dar Não Eu vou fazer algo por ele Por quem ele é Porque eu o amo Tanto o amor O amor cristão O amor que nós Recebemos de Deus Ele nos torna livres Para amarmos ao próximo Porque se não Caso contrário A gente entra em joguinho Nas nossas relações Muito complicadas E muito tristes Ah eu só vou fazer isso Se ele me der algum benefício Aí você começa A objetificar as pessoas Você começa a escolher Quem você ama mais Quem você ama menos Quem você agrada mais Quem você agrada menos Não é isso que a gente aprende Na fé cristã Na fé cristã Você ama Você é livre Para amar o próximo Mas você não sabe O que ele fez comigo Pastor Você é livre para amar Mesmo sabendo Que ele pisou na bola E talvez vai pisar de novo Porque você é movido Pelo amor Incondicional Que Deus tem por você E se Deus te ama Incondicionalmente Você sempre O que o pecador A pecadora que você é Eu sempre o pecador Que eu sou Que direito eu tenho De não amar o meu próximo Nenhum Eu não tenho motivo Para não amar Diante da liberdade Que eu tenho no Evangelho A partir do verso 7 O apóstolo Paulo Ele para Ele faz uma pausa Ele faz uma nova advertência Para os irmãos da Galáxia Ele vai dizer o seguinte Que ele escorreu nele Quem os impediu Verso 7 De continuar obedecendo a verdade Tal persuasão Não provém daquele Que os chama Um pouco de fermento Leveda Estraga Toda a massa Estou convencido No Senhor De que vocês Não pensarão De nenhum outro modo Aquele que os perturba Seja quem for Sofrerá a condenação Irmãos Se ainda estou Tregando a circuncisão Por que continuo Sendo perseguido E aquele questiona Ele está sendo acusado De ser um tregador Da circuncisão Ele está dizendo Olha eu sou perseguido Não tem nada a ver Esse argumento Nesse caso O escândalo da cruz Foi removido Quanto a esses Que os perturbam Quem dera Que os castrasse E se castrasse E aqui o apóstolo Paulo Mais uma vez Ele é muito duro Com esses falsos mestres E ele diz Para os gálatas Que eles estão Escorriam bem Mas eles estão sendo Ali de alguma maneira Impedidos De continuar Obedecendo a verdade E ele fala A respeito Desses falsos mestres Que estão insistindo Para os irmãos Da galáxia Para que eles Se circuncidem E o apóstolo Paulo É muito duro E ele diz o seguinte Olha quem dera Vocês se castrassem Já que vocês Querem se circuncidar Castrem-se E o John Stott Ele tem Um parágrafozinho Que ele fala A respeito Desse sentimento Do apóstolo Paulo Porque dá uma impressão Que o apóstolo Paulo Está sendo meio Vigativo Está sendo muito duro Mas na verdade O que o apóstolo Paulo Está preocupado É com o evangelho E a forma Como esses irmãos Irmãos estão vivendo aqui E o John Stott Diz assim A risco Quer dizer Que se estivéssemos Tão preocupados Com a igreja de Deus E com a palavra De Deus Quanto Paulo Também desejaríamos Que os falsos mestres Desaparecessem Da face da terra É essa a frase Do Stott Diante Dessa situação Que o O Paulo Diz aqui A respeito Dos irmãos da galáxia E mais de uma vez A gente tem que assimilar Essa advertência Paulina E pensar A respeito Da proteção Do cuidado Que nós devemos ter Uns para com os outros Aqui na comunidade Fé Na igreja de Jesus Que a gente Tenha esse cuidado Para com os nossos Irmãos Para com as nossas Irmãs Para com os nossos Filhos Filhas Adolescentes Juventude Que a gente Esteja sempre Preocupado Em proteger A comunidade E as ovelhas De falsos mestres Que ficam colocando Coisas extras No evangelho E roubando Usurpando A liberdade Que nós temos Em Cristo Jesus No verso 13 Ele vai entrar Em um outro ponto Que é muito Fundamental Da nossa reflexão E para a saúde Da nossa espiritualidade Porque quando a gente Fala de liberdade A gente sempre Come o risco De não lidar Bem com ela E achar Que porque a gente É livre agora Vale tudo Paulo também Vai dizer Que não se trata Disso O fato de nós Sermos livres Em Cristo Não nos torna Livres Para vivermos Uma vida Devaça O que ele fala Aqui no verso 13 Irmãos Vocês foram chamados Para liberdade Mas não usem A liberdade Para dar ocasião A vontade da carne Ao contrário Sirvam uns aos outros Mediante o amor Então no evangelho Nem a vida culpada Está correta Ou seja Puxa vida Eu não fiz isso Eu não fiz aquilo Estou me sentindo culpado Vou perder a salvação Ou Eu tenho que Eu tenho que fazer isso E aquilo Para conquistar minha salvação Eu não posso Ter esse carinho Que me faz perder a liberdade E tampouco Eu posso viver Uma vida promiscua Totalmente liberalizada Abusando da liberdade Que eu tenho em Cristo E se a gente Compreender a liberdade Que a gente tem Em Cristo Como Viver uma vida Permissiva Nós estamos Na verdade Diante de uma Incompreensão Da graça De Cristo Jesus Nós estamos Diante de uma Incompreensão Daquilo que aconteceu No nosso coração Porque o amor De Deus Por nós Ele nos constrange O amor De Deus Por nós Nos coloca Numa postura De humildade Perante o Senhor E a gente sabe Que não são Os nossos méritos Mas o amor Quando nós somos Atingidos por esse amor Divino Isso não pode Nos levar A entender Então agora Posso viver Como bem Entender Porque a graça Tô na graça Agora vale tudo Não é isso Não é isso Isso é sinal De alguém Que não compreendeu A graça De Deus E no verso 14 Cristo E nós não dependemos Da lei Para sermos justificados Mas quando nós Desfrutamos plenamente Da liberdade Nós nos tornamos livres Inclusive Para cumprir a lei Qual lei? A lei do amor Levítico Capítulo 19 Verso 18 Lá no Pentateu Fala a respeito Do amor ao próximo Não procurem vingança Nem guardem rincor Contra alguém Do seu povo Mas ame Cada um Do seu próximo Como a si mesmo Eu sou o Senhor No Evangelho A liberdade Que nós temos No Evangelho Nós temos Liberdade Para viver Cumprindo A lei do amor Ame 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 o seu cônjuge Ame o seu próximo Ame o seu irmão Da igreja Ame o seu chefe Ame o seu inimigo Ame as pessoas Que te odeiam Ame o teu Deus Mas como que eu vou amar Quem não merece Você está livre Para amar Cristo Jesus E se você viver Na liberdade Da lei do amor Olha o que vai acontecer Você como consequência Você não vai cobiçar Como consequência Você não vai querer matar Como consequência Você não vai odiar Você é livre Para amar Cumpra Essa lei É essa lei Que nós devemos Guardar no nosso coração É essa lei Que Deus coloca Escreve No nosso coração Ele tira o coração De perto E coloca o coração De carne Que tem que nos levar A amar E é muito triste Porque no verso 15 Ele relata Mas se vocês Se mordem Se demoram Uns aos outros Cuidado para não Se destruírem Mutuamente Porque a igreja Aqui está vivendo Conflitos Relacionados A falta de amor Os irmãos E as irmãs Estão se pegando E o ponto Que a gente precisa Refletir aqui Como comunidade De Jesus Somos uma comunidade Livre Para amar Nos uns aos outros Você como cristão Indivíduo Você se sente Livre Para amar Em abundância Você se sente Livre Para manifestar Amor Dentro da comunidade De Jesus Você se sente Livre Para manifestar Amor Dentro da sua casa Você se sente Livre Para manifestar Amor Dentro da sua Profissão Você se sente Livre Meu irmão E meu irmão O evangelho É uma bomba De poder De amor No nosso coração É isso Que a liberdade Que nós temos Em Cristo Tem que produzir Dentro de nós Caso contrário Nós vamos ficar Brincando de religião A gente vai ficar Brincando De se envaidecer Para ver Quem é mais crente Que o outro A gente vai se deixar Levar Por inseguranças A respeito Da nossa salvação Que a gente Não sabe Se é salvo Se não é mais salvo Porque a gente Escorregou Numa casca De banana Ali fora A gente vai ficar Correndo riscos Existenciais Dúvidas Ansiedades Etc Etc Não Nós fomos Chamados Para a liberdade Do evangelho E liberdade Essa que nos Leva A sermos Amados De uma maneira Incondicional E nos coloca Dentro de uma liberdade Tal Que possibilita Que nós amemos Em abundância Ame Ame A grande marca Do cristão É o amor E eu diria Talvez Que o grande dogma Cristão É amar É essa a lei Que você tem que cumprir Poxa pastor Mas eu tenho que fazer isso aqui Ame Mas eu posso Ame Mas eu posso ir para aquele lugar Ame Não sou eu O pastor O espírito O que vai ficar dizendo Para você Não pode Não pode Não pode Não pode Você está cheio Do Espírito Santo Ou não está Você está cheio Do amor de Deus Ou não está Porque se você Está cheio De Deus Você vai ser movido Pela lei Do amor Essa é a lei De Cristo E diante de cada passo Que você der Na sua vida Diante de cada decisão Que você precisar tomar Diante de cada olhar Que você for dar Diante de cada passo Da sua existência Diante de cada sentimento Que brotar Dentro de você Você vai se perguntar Tem amor Nisso aqui Tem amor Nisso aqui Se tiver Barganha Não é amor Se tiver Um amor Condicionado Alguma coisa Eu vou amar Um Rogério Mas só se o Rogério Me fizer esse favor Não é amor Eu vou amar Meu cônjuge Só se ela parar De fazer isso aqui Quando eu não gosto Não é amor Eu vou viver Bem na comunidade De Jesus Na igreja De uma maneira Pacífica Só se os irmãos Fizerem o culto Do jeito que eu gosto Senão Eu não vou amar Não Se tiver Se tiver Uma igreja Diferente Eu não vou amar Não Nós somos Chamados Para amar E O meu desafio Para mim Nessa manhã Desafio Para você É para que você Viva A sua Peregrinação Espiritual Segundo Jesus Desfrutando Plenamente Da liberdade Que você tem Nele Mas pastor Vale tudo Vale tudo O que tiver Relação Com amor Tem amor Então vale Meça Seus passos De acordo Com o amor De Deus Que Deus colocou Para você Pode Pode ir Meça Cada decisão Pautada No amor Que você Que você Possa Se sentir Nessa Manhã Plenamente Livre Para amar Amar O teu próximo Com a si mesmo Amar O teu Deus De todo O teu coração De toda A tua alma Eu quero orar Pela sua vida Quero orar Pela minha vida Para que nós Não caiamos Em nenhum Tipo De desequilíbrio Para que nós Não caiamos Em nenhum Tipo De Pensamento Que Que diga Para nós Porque a gente Está na graça Na liberdade Do evangelho Agora eu posso Viver uma vida Como se não houvesse Amanhã Simplesmente Eu posso Dar vazão A todos os Impulsos Carnais Do meu ser E tampouco Eu usurpo A liberdade Do evangelho Para viver Uma vida Escravizada Uma vida De santarrão Uma vida Chata Uma vida De gente Que fica Pegando no pé Criticando os outros E dando palpite Na vida Alheia Que nós Possamos Viver na liberdade De Cristo Essa liberdade Que faz Com que a gente Viva Cumprindo A lei Com amor Amando Nosso próximo Como nós Mesmos Senhor Diante de Ti Diante do Senhor Nessa manhã Quero me colocar Como discípulo De Jesus Quero colocar A minha vida Diante do Senhor E quero encorajar Para cada irmão Cada irmão Cada pessoa Que estiver Nos assistindo Assim colocar Diante de Ti E humildemente Queremos Clamar Pela nossa Própria vida Espiritual Queremos Clamar Pela nossa Peregrinação Espiritual Queremos Clamar Pelo nosso Discipulado Cristão Nos reitendo Diante do Senhor Humildemente E sendo Submetidos A essa Boa de graça De amor Que é o Teu Evangelho Por nós Que em nome De Jesus Possamos Mais uma vez Ter os nossos Os nossos Corações Renovados Por esse amor Que nos constrange E possamos Ser imundados De uma convicção De uma certeza De uma esperança Que no Senhor Nós temos Liberdade E queremos Te pedir Também Que diante Da liberdade Que nós temos Possamos Usufruir Da liberdade Que nós temos Para amar Para amar O Senhor Livremente Para amar O nosso próximo Livremente E independente E independente Daquilo que fazem Para nós Independente Daquilo que Falam Sobre nós Independente Dos benefícios Que nós temos Nas nossas Relações Ou malefícios Que nós Que nós possamos Agir Como o Senhor Amando Sem medida O nosso próximo Como a nós Nós Que o Senhor Nos batisse Nessa manhã Deu amor Pai amado Essa é a minha oração Por mim Por todos nós Em nome de Jesus Amém 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 Amém. 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 Que os nossos corações saiam daqui tocados pelo poder do Espírito Santo. Que os nossos corações saiam daqui cheios da presença de Deus. Que você possa rasgar o teu coração na presença do Senhor nessa manhã. E permitir que a palavra dEle produza fruto dentro de você. Produza maturidade dentro da sua caminhada. Que você possa perceber na sua jornada a importância, a necessidade de manifestarmos esse amor tão gracioso pelo qual nós somos alcançados. Quero orar nessa manhã para encerrarmos esse período, encerrarmos esse culto. Dando graças ao nosso bom Pai. Que nos ama e que nos coloca nesse estado de plena liberdade em Cristo Jesus. Para continuarmos multiplicando o amor de Deus no mundo. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso de adoração. Esse tempo em que a gente se dedica para cantar ao Senhor canções de amor. Em que nós cantamos, em que nós elevamos nossas vozes, elevamos nossas mãos. Em que nós nos colocamos numa atitude de louvor. Como quem não quer nada, Senhor. Tão somente manifestar, expressar a gratidão que nós sentimos pelo fato de sermos amados do Senhor. Sabemos que já temos tudo no Senhor. Sabemos que temos plenitude no Senhor. Sabemos que temos salvação no Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor, por esse amor imenso. Obrigado, Senhor, por sermos alvo do teu bem. Obrigado, Senhor. Obrigado por sermos tocados por ti. Em nome de Jesus, que na humana possamos multiplicar esse amor gracioso por todos aqueles, por todos aqueles que nós convivemos. Nós te pedimos, nessa manhã, pelas nossas próprias vidas. E nós te pedimos que a graça maravilhosa de Cristo Jesus. Que esse amor constante e eterno de Deus Pai. A consolação, o poder, a presença e o sopro do teu Espírito Santo. Sejam sobre nós, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Tenha uma rica e feliz semana, meu irmão, na paz do nosso Cristo e do nosso Salvador. Amém.